TVB, essa é nossa! Assista agora a mais uma atração! TVB, essa é nossa! Assista agora, Papo de Arquibancada! Olá, Papo de Arquibancada! Sabadão de sol, hoje é dia de muitas atividades por aí, as feijoadas da vida estão aí correndo solto, inclusive tem feijoada na Tupi hoje, show de bola, nós vamos falar daqui um pouquinho, na Feijoada da Tupi, obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sua preferência, está com a gente aqui na TVB, canal 11, no Papo de Arquibancada! Como você já sabe, algumas matérias a gente faz com uma retrospectiva da semana, algumas coisas a gente traz de volta aí, você não teve tempo de ver, mas vem com a gente agora aí, o Joinville Space Club, seleção brasileira, começou a Europa, a Eurocopa começou, só jogaço, tudo isso e muito mais você vai ver na sequência do programa, né? Então, fique ligado com a gente aí! Mas, agora, sabe o que nós vamos fazer? Vamos rever os melhores momentos de Jack e Vasco, que foi um bom jogo, vamos ver, pode soltar! Sétima rodada da Série B do Brasileirão, 2016, na tela da sua TVB, o árbitro de hoje é Jailson Macedo de Freitas, da Bahia, assistente número 1, José Carlos dos Santos, da Bahia também, e assistente número 2, Vitor Carmona, de São Paulo, Os dois times já em campo, aguardando aí a autorização do árbitro Jailson Macedo, Joinville e Vasco da Gama, na tela da sua TVB, obrigado pelo carinho da companhia, obrigado pelo carinho da audiência, autoriza Jailson Macedo de Freitas, a bola rola no gramado verde da arena, as primeiras movimentações pertencem ao Vasco da Gama, O Joinville já faz pressão ali, tenta recuperar a bola, a bola alçada ali do Vasco, continua com Joinville no ataque, sobrou ali com Pereira, Pereira já recebeu a primeira falta, toda a concentração do Pereira, bola jogada na área, vai sobrando ali com a defesa do Vasco da Gama, quando já marcava a falta de ataque, o árbitro do jogo, falta ali do camiseta número 9, o Eliardo, que é o estreante dessa noite, bola com Jorge Henrique, tem habilidade Jorge Henrique, jogou lá, na área de cabeça, Oliveira, foi subiu, catou a bola, Pereira, viu bem ali o Everton Silva, pode cruzar na área, Everton Silva, na virada ali do Eliardo, ele tentou dar uma meia bicicleta, William, Iago Pikachu, foi para a jogada individual, Iago Pikachu, buscou a jogada pelo meio, ali com o Nenê, novamente com o William, cruzamento na área, gol, é do Vasco, Leandrão, de cabeça, ele colocou a bola no fundo da rede, no cruzamento do William, ele matador, Leandrão, de cabeça, o Oliveira não conseguiu chegar na bola, para a alegria da torcida do Vasco da Gama, que canta e vibra na Arena Joinville. Foi para cima da marcação do Diego, conseguiu o drible, Iago Pikachu, cruzamento, vai sobrando, Boa inversão ali do Joinville, bola com o Naldo, olha o toque do Naldo para o Eliardo, na visão perfeita ali do Naldo. Vai pedir a bola o Jailson Macedo de Freitas, apitou, final de primeiro tempo aqui na Arena Joinville, Joinville e Vasco da Gama, pela Série B do Campeonato Brasileiro, autoriza Jailson Macedo de Freitas, estão valendo as emoções do segundo tempo. O Vasco é um time experiente, é um time que tem um padrão de jogo definido, claramente se vê, né, então a gente tem que ter que ser malandro também o Joinville, tem que ter também, sabe, ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paciência e usar um pouquinho da balandragem também. O Vasco é um time experiente, né, está vencendo por 1x0. Olha ali a furada do Líder, acabou errando. Gol! É do Vasco! Numa atrasada errada ali do zagueiro Líder, acabou atrasando errado. Ele, Leandrão, o matador do jogo, faz o seu segundo para a alegria da torcida Cruz Maltina. Vasco da Gama 2, Joinville 0. Fez o toque atrás, foi para a jogada individual e o Juninho olha o gol! Esta bola tinha endereço! É quando você joga com uma equipe que tem a qualidade do Vasco e você olha os números depois do jogo, é motivo até de você ficar muito triste. Nós finalizamos mais, tivemos mais posse, mais número de desarme, etc. Mas isso aí não quer dizer nada. O que importa no futebol é você ter a eficiência e colocar a bola para dentro. Se tirar os gols do jogo foi uma partida equilibrada, onde nós erramos duas jogadas. Às vezes passa desapercebido, mas o primeiro lance do primeiro gol do Vasco, nós erramos uma pressão. Onde o Carlos Alberto, ele pressionou errado o Luan, a bola saiu pela lateral e aí o Vasco conseguiu criar o espaço para o cruzamento. E o segundo gol foi uma infelicidade muito grande do Ligia, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. Um jogador que nós já conhecíamos e comprovou a sua qualidade. Mas, em momentos cruciais do jogo, mais ou menos na metade do primeiro tempo e na metade do segundo tempo, onde nós levamos o gol. Depois, fomos valentes, fomos para cima, mas não tivemos a eficiência de criar situações para finalizar e buscar igualdade no placar e talvez a vitória. Então, não tem muito o que lamentar, logicamente fica muito triste, mas agora é aproveitar o que de bom nós fizemos no jogo. Voltar amanhã no CT do Morro do Meio, ser perseverante, estamos trabalhando bastante para buscar esse... Às vezes, viu Júlio, uma equipe de futebol, você precisa encontrar as chaves, né? Então, está faltando essa chave e também fechar os vazamentos. Nós estamos tomando alguns gols que, às vezes, não tirando a qualidade do Vasco, é mais... Não é mérito do adversário, nós estamos errando, estamos pecando e... Como no jogo de hoje, o adversário é eficiente e tem a qualidade para finalizar e fazer os gols. Então, é ter muita tranquilidade nesse momento, é passar confiança para os jogadores, passar essa energia que é preciso para nós conseguirmos a recuperação já no jogo de sábado contra o Havaí. Está aí o Anderson Maria, ele basicamente colocou como é que ele viu o jogo, lógico, o Joinville evoluiu, né? A gente reviu aí os lances diante do Vasco, que exigiu, logicamente, do Joinville, foi uma prova de fogo aí. Lógico, o Joinville, vamos entender que foi um resultado normal, até porque o Vasco está bem acima aí, o Vasco já se preparou do ano passado, a qualificação dos jogadores é diferenciada, o Joinville ainda está ajustando com alguns jogadores que estão chegando, que estão ainda se adaptando ao time, a forma do Anderson Maria jogar, enfim. O Joinville ainda vai entrar numa crescente e o Vasco já vê atropelando todo mundo aí, 34 partidas sem perder, imagina, né? E 5 vitórias consecutivas é difícil. Então, vamos entender que é normal, mas o Joinville mostrou evolução, isso é que é importante para a gente, né? Criar uma expectativa, até porque tem jogador chegando, né? Mas olha só, antes de eu continuar a falar do Joinville, tem até uma matéria aqui sobre o jogo contra o Havaí, eu quero cumprimentar o Zé, que é do Juventude, ele é responsável pela Juventude, ele está aqui hoje nos nossos estúdios, daqui a pouco ele vai falar sobre a Juventude, é, porque como você sabe, nós estamos agora aí acompanhando de pertinho as equipes do Amador aqui do Joinville, em especial a primeira divisão, nós estamos transmitindo esses jogos, e o Zé já já vai falar um pouquinho, mas vamos cumprimentar ele, e depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Juventude. Zé, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Papo de Arquibancada, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho aí sobre a Juventude, né? É isso aí. Bom dia, Luiz, né? Queria desejar meu bom dia também a você, patrocinador, você que torce pelo futebol amador de Joinville, você que patrocina, você que vai até o campo, você que bota o seu dinheirinho aí, que incentiva o esporte amador aí em Joinville. Queria desejar também um bom dia para o nosso amigo João Pedro, para o prefeito de Aracuari, para o Marquinhos, para o Clay Nilton, porque assim, sem o incentivo deles aí, dificilmente a gente conseguiria fazer, ter três, quatro times na Liga Joinville de Joinville, de amadores aí. É isso aí, enfim, o nosso abraço ainda da nossa equipe aqui, para o pessoal de Aracuari, né, o pessoal da prefeitura, que apoia, nós temos que apoiar quem apoia o futebol amador. Já, já, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque esse ano é a Taça TV BE, é a Taça TV BE, e vai acompanhar o jogo, sempre um jogo para você, na transmissão aqui, nós temos o nosso espaço, que é às 22h15, sempre um jogo para você. Hoje, logicamente, nós vamos ter o amador, porque a Tupi mudou seu horário. Era hoje o jogo, mas como tem a feijoada lá, passou para amanhã, então hoje você vai rever o Jeque e Vasco. Você vai rever esse jogo que aconteceu na terça-feira. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, mas eu volto já, já, que aí nós vamos saber como é que o Jeque se preparou para o jogo de amanhã, perdão, para o jogo de hoje, contra o Havaí, lá em Florianópolis. Não saia nem, nós voltamos já, já.